fala galera que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de só camisas 2017 e essa galera no último vídeo pedir sugestões não não pedir sugestões é você eu disse a vocês quer fazer um vídeo aqui e fazer as contratações e galera eu estava fazendo as contratações e o pertém a em gravar o o vídeo mas não consegui gravar mas eu fiz três contratações e pensei que estava gravando não não estava gravando e as contratações que eu fiz galera vai chegar em dezembro de primeira que você vê aqui esse coeva e do que vê lá da equipe do são paulo também conseguimos aqui contrata quem não aí no time do santa e contratamos aqui luan da equipe do grimo os três aí vai se apresentar na nossa equipe aí no mês de dezembro e também aqui vai voltar aqui do departamento médico aqui na guipo e também é um atacante ali muito boa da nossa equipe e eu também gravei mas não consegui ali quando foi ela não está gravando o gravador eu disse aqui que ia botar alguns jogadores aqui não ainda não eu já tô apertando ali errado tática também não aqui ó plantel plantel aqui pronto consegui aqui ó eu disse eu disse a vocês que ia aprender alguns jogadores aqui porque a gente tem uma equipe muito grande aí e não vale a pena a gente ficar com tantos jogadores aí nosso time primeiramente hoje eu vou vender se o William aqui parece que ele é falante né se eu deu uma olhada aqui aliás ele tem 22 anos em não sei se eu vendo ele eu não sei porque ele eu acho que ele vai evoluir muito aí eu não sei eu quero que a sugestão de vocês eu vendo esse eles aí eu contrato outros jogadores e mais conhecidos do mercado e é não sei não sei ele joga daqui para ver que ele joga de volante vai na lateral esquerdo joga também como ala ali e joga melhor como ela não sei se eu vendo ele ele não jogou muito no nosso time nessa temporada e se olharam também eu acho que eu vim dele ele 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 só jogou no banco nosso time e quando entrava não teve um aproveitamento muito bem com a nossa equipe eu acho que eu vou vender também eu não sei eu tô vendo aqui alguns jogadores que pode pode se sair pode sair da nossa equipe e também a gente tem que ver que nosso ataque a gente tem que porque a gente três atacante chegando tem que sair três atacante agora eu não sei se eu na guia eu vou permanecer eu não sei se eu permaneço com ele a de baió também eu não sei se coiva não sei se coiva jogo como centro avante ou depois vou dar uma olhada se ele joga como centro avante vou vender aqui a de baió e vou vender aqui se nico lopes e miguel boa não sei se eu vou vender porque nessa temporada ele no começo da temporada jogou bem aí a gente feia alto os gols ea gente ficou na liderança um bom tempo aí mas depois caiu o futebol dele só fiquei fazendo um gol aqui com a deba é o único que não caiu muito aí só quando vê aí nesses últimos acho que foi nos últimos sete cinco jogos e da temporada a de baió e o futebol dele caiu lá porque também o cara tem ali ó tem tem aqui 33 anos é tem idade aí né agora por isso eu acho que ele caiu o verão aí no final da temporada eu acho que eu vou permanecer com ele também na nossa equipe eu não sei esse bruno césar que com certeza vou ficar aí ele aí para a próxima temporada chove mas aqui vem aqui eu disse aqui já vocês olharam um daniel alves muito velho ou não sei se eu permaneço pode ver que ele joga muito pode ver aqui o retrospecto dele aqui ó ele joga aí o o nome dele não sei até me esqueci o nome desse aqui a nota que jogadores ganha e após os jogos que ele faz jogou muito tem aqui paulano também a jogou muito internando nossa os caras estão destruindo a nossa defesa e pra que praticamente foi a melhor da temporada não se fala que danilo fernanda não só os jogos só 10 ali uma sequência de 10 ali um 8 é o jogo tá jogando muito aí tem uma ótima temporada e com a gente e esses salas aqui eu vou vender o taripa empréstimo mas ninguém quis então vou vender o ele em alguns jogadores desse eu vou vender eu não sei aí eu não sei o que eu vou ver o que vai dar aí no ano para a próxima temporada eu só sei que tem ali três chegando e vai três sair no meu campo também eu vou reformular ali no meu campo acho que no meu campo está com a equipe muito forte aí o negócio é a gente reformula ali no ataque no ataque a gente está precisando a gente vê atravessou aí nos últimos jogos a gente jogou mal demais não faz só estava ganhamos aí com um gol um gol só de miada e um gol só miada e é fomos muito mal aí no final da temporada o vídeo está pequeno aqui demais eu não sei se eu pulo ou contrato mais alguém ou vendo alguém eu não sei como fazer então pra não ficar nessa coisa que eu vou vender aquele botar aqui deixar rede novo aqui o lugar é aqui ó eu vou vender já se se correr aqui não jogou muito aí na nossa equipe tem a levitiano também não voto é vou coisa não vou usá lo também a gente tem aqui ó os caras tá temos uns bons laterais em nossa equipe então ficar segurando esse cara aí vai ficar só ali joga como zagueiro também vão ficar só ali de enfeite então eu vou botar aqui para vender ó adicionar a lista a lista de transferência choveu toque esse correu já botei esses salas aqui também aí tem 22 anos também não vou usar então adicionar a lista de transferência choveu mais alguém aqui tem esse jefferson 23 anos jefferson não paulão também não jackson também não aliás jackson aqui está muito fraquinho em acho que vou emprestá lo e vou em busca de um outro de um outro de um outro goleiro aí porque um jogador desde a nossa banca aí faz se danilo fernando acontece algo ali ou ele vai ser pode ser expulso no jogo a gente vai precisar de um bom goleiro aí então vou deixar aqui adicionar a lista de transferência e vou em busca de um de um outro goleiro então galera se vocês tiverem sugestões de goleiro que não esteja na meta de 1 milhão aí eu posso ir lá contratar porque não seja mais de 2 milhões porque de 2 milhões aqui pra ficar aqui no título não quero que seja aí para o nosso banco e que seja um bom goleiro aí mas que seja para a reserva galera deixe nos comentários aí para o próximo vídeo e eu acho que é só isso tem esse nico lopes aqui eu não sei se eu vou vender ele tem ele é muito bom tem ali 24 anos e ele só no nosso time que não jogou bem eu acho que vou deixar ele pra empréstimo aí nos nessa temporada deixa eu ver mais aqui o outro aqui foi esse eduardo sacha no começo da temporada de jogo bem mas depois desandou aí a não querer jogar muito bem bola e só entrava e a gente só fazia perder não foi muito jogo tem se o ilha que então a gente vai ter que em busca de um de um de um quando você tem um volante né de volta deixa eu ver aqui é não é lateral de joga pelas laterais então lateral temos que além do banco eu acho que a gente tem como lateral aqui no banco aliás bota já esse ele aqui para empréstimo chega aqui para empréstimo e não tá atuando bem não segue na nossa equipe então a gente bota para empréstimo chovei mais alguém aos carmeiros temos só acho que é só esse mesmo que eu vou botar para fora e tem essa aqui a ilon também e não primeira temporada que eu fiz eu botei para empréstimo ele jogou bem lá nos outros time quando eu fui fazer uma temporada com ele não jogou bem no nosso time então eu vou emprestá-lo novamente é eu acho que é só isso e esse vídeo aqui só foi pra gente ver esses negócios aqui dos jogadores eu ia fazer com é eu virei fazendo as contratações mas mas não deu deixa eu ver aqui tem uma proposta que de empréstimo aqui quem é que de clubes cadê o time o time é isso aqui é o seão de irmã não sei eu já vou aceitar já e pronto então bora ver aqui os outros aqui empréstimo feito tem esse aqui visitar o centro também então não quero mais visita agora não só tô em contratações aqui botando jogadores para bastar um pouco aí porque não sei que não jogou bem tem aqui uma proposta aqui do sanjim sanjim e deve ser da do do japão chove pronto chove aqui eu tenho aqui é do lado só chão bota aí já botei para o empréstimo ou emprestá-lo não sei se eu vou emprestá-lo tem três mais três atacantes e não vai adiantar ele coisa no nosso time aí a gente poderia vender na também né mas a gente tem como um passo que cancelar também o empréstimo então é isso aí pra ver que embora adiantar que vai ter também os outros aí precisando de treinamento não tenho aqui um bocado aqui cueva vai ser a preta em dezembro já sei isso aqui também já sei ah não isso aqui não isso aqui é isso aí tudo eu já sei galera então no próximo vídeo faça a sugestão de vocês e vou em busca dos jogadores então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreve no canal desse like compartilha na rede social galera e até o próximo vídeo fui